Boa tarde, o valor do pedágio da terceira ponte vai ficar congelado em 80 centavos até fevereiro do ano que vem. Cadeirante é morto pela própria mulher na serra. Justiça manda soltar o pai que sequestrou a própria filha em Careacica. O horário de verão começa a meia-noite de hoje. O capixab está na dúvida se os relógios devem ser adiantados ou atrasados. Você sabe o que é embolia pulmonar? Nós vamos conversar com um especialista que vai explicar tudo sobre essa doença. E ainda, a festa das flores em Domingos Martins. Sábado, 19 de outubro de 2013, o Hora News Espírito Santo já está no ar. O Hora News deste sábado começa falando de um assassinato. Um cadeirante foi morto pela própria mulher na noite de ontem em Jacaraípe, na Serra. De acordo com investigadores da divisão de homicídios, Edmar Pereira Rocha, de 53 anos, era cadeirante. Ele foi morto pela esposa Natalina Maria Félix, de 52 anos. Segundo a polícia, as brigas entre o casal eram constantes. Na noite de ontem, Natalina estava bebendo com uma amiga e teria chegado alcoolizada em casa. Durante uma intensa discussão com o marido, Natalina pegou uma faca e golpeou Edmar no peito. Ela teria dito aos vizinhos que dois homens tinham invadido a residência e esfaqueado Edmar. Mas depois, confessou o crime para a polícia. A faca utilizada no crime foi encontrada dentro de uma sapateira. Na casa, os policiais encontraram ainda várias garrafas vazias de bebida. Você matou seu esposo? Eu não. Polícia, polícia! Eu não matei ninguém, não. Vocês beberam antes do crime? Eu não bebo, eu tomo remédio para o seu lado, eu estou precisando de meus remédios. Natalina Félix foi levada para o centro de detenção provisória de Viana. A justiça mandou soltar ontem o corretor de imóveis Edgar Gonçalves Dias, de 49 anos. Ele estava preso após sequestrar a própria filha em Cariacica. Na última segunda-feira, Edgar foi preso após manter a filha e a namorada reféns por 14 horas no bairro Alto Dona Augusta, em Cariacica. Homens do batalhão de missões especiais invadiram a residência e prenderam o corretor. A justiça aceitou o pedido da defesa, entendendo que não houve cárcere privado ou sequestro das vítimas. Edgar Dias estava preso no centro de triagem de Viana. Porém, ele vai responder o processo em liberdade. O ciclista morreu na madrugada de hoje em Pedro Canário. Ele trafegava na BR-101 quando foi atingido por um carro. O motorista fugiu e não prestou socorro à vítima, que não foi identificada. O corpo do rapaz foi levado para o IML de Linhares. O morador de Vitória acordou cedo hoje para trocar garrafas pet por pães. A ação faz parte das comemorações pelo Dia do Pão. Um pãozinho é bom e todo mundo gosta. Mas o preço do alimento tem assustado muita gente. Para dar uma forcinha para quem não dispense um pãozinho, mas principalmente para ajudar o meio ambiente que o Sindipães está trocando garrafas pet e garrafas de óleo por pães. E eu fiz a minha parte. Leandro também abraçou a causa. Ele trouxe nada menos do que 37 garrafas. Isso eu já estava juntando em casa já, que sabia que todo ano tem, já é o terceiro ano que eu participo. Ajudar o meio ambiente e ajudar a família, que a gente distribui pão também para a família toda. Para o gari Carlos Roberto, a campanha vai ajudar a manter as ruas limpas. Geralmente a gente encontra muito desses litros descartáveis jogados nas ruas, porque a cidade limpa é uma cidade educada. Já o coordenador da campanha ressalta a importância em ajudar o meio ambiente. Ele espera distribuir 200 mil pães e recolher 300 mil garrafas, além de outros 5 mil litros de óleo. O objetivo maior é a conscientização da população. Nós estamos trocando pão por garrafa pet, por óleo de cozinha usado, por pilha, bateria, celular, eletrodoméstico. Então é realmente uma conscientização. Além de comemorar, lógico, o nosso dia mundial do pão, seria muito fácil só doar o pão para a população. Então nós criamos uma parceria para a conscientização. É um trabalho de conjunto, um trabalho de formiguinha, mas nós temos esperança que o povo se mobilize, se conscientize, que eles têm que destinar para o lugar certo. Nós estamos fazendo a nossa parte. Bom, e além de Vitória, a ação aconteceu em outros 12 municípios do estado. O material recolhido será destinado a empresas parceiras do projeto para serem reciclados. Bom, e faltando uma semana para o início do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, os alunos enfrentam uma maratona de estudos. Aqui em Vitória, um aulão tem tirado as dúvidas de última hora dos estudantes. Os olhos estão fixos na professora e as canetas não saem do caderno. É sábado, mas esses estudantes não param nem no final de semana. A aula é de biologia, doenças, vermes e seus ciclos de vida. Uma imensidão de conteúdo. Então, as dúvidas logo aparecem. Todo pólipo vai ter uma parte de estabilização, no caso? Não, existe pólipo, porque é só pólipo. Esses estudantes são alunos da rede pública estadual. E a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio vai de vento em popa. Estou estudando aqui, estudando em casa e também estou fazendo aula de discursiva no domingo. Quanto mais informações se soubessem, será melhor na hora da prova. O Enem vale como vestibular para a maioria das universidades do Brasil. E os estudos estão agora na reta final. A prova já acontece no próximo final de semana. E esses alunos aqui são só uma pequena parte dos mais de 7 milhões de inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio. Mesmo assim, esse pessoal aqui está confiante. O Júliair sonha com a faculdade de biologia. Ele trabalha o dia todo, estuda à noite e não desanima. Vou, chego em casa e faço a revisão e o que eu posso fazer é evoluir um pouquinho na física. Como que faz para dividir o horário? Às vezes chego em casa, é 10h40 e dou mais uma revisão. E faltando uma semana para a prova, o desespero começa a bater. Mas a professora, que está lá na frente e repassando um conteúdo de seis meses em três horas, diz que manter a calma é o mais importante. Agora na reta final é bom você revisar os conteúdos que você já viu, porque aprender matéria nova é muito complicado em pouco tempo. E um dia antes da prova, eu acho que você tem que estar calmo, tranquilo, relaxado, não ficar tentando ver e revisar, porque o que tinha que ser aprendido já foi aprendido. E se na hora da prova der um branco ou cair justamente aquele assunto que não deu para estudar? Questões iguais, elas se repetem várias vezes na mesma alternativa. Você vai ver, se tem duas alternativas muito parecidas, você olha essas porque provavelmente é uma palavra que está diferente. Ver o Enem é uma prova muito contextualizada, você consegue fazer associações com as coisas ao longo da vida, então não é uma prova que é muito conteudista, é muito contextualizado, você consegue com a sua experiência fazer algumas questões. Não sabe, passa para frente. Infelizmente a gente não vai saber tudo. E as provas do Enem acontecem nos dias 26 e 27 deste mês. E você sabe o que é embolia pulmonar? Esse é o nosso assunto no próximo bloco. Bloca um instante só. O valor do pedágio da terceira ponte vai permanecer em 80 centavos pelo menos até fevereiro do ano que vem. Mais informações com a repórter Francine Leite. É isso mesmo, Sérgio. A previsão era de que a auditoria no contrato de concessão da terceira ponte fosse concluída até o dia 7 de novembro. Mas por causa do atraso na entrega de alguns documentos, o Tribunal de Contas não conseguiu terminar os trabalhos. Então, quem passar aqui pela terceira ponte vai continuar pagando 80 centavos pelo pedágio, conforme prevê a decisão judicial. É com você, Sérgio. Obrigado, Francine. Na sessão da próxima terça-feira, o Tribunal de Contas do Estado vai definir a nova data para a conclusão da auditoria no contrato da Rodossol. E ainda sobre a terceira ponte, mais uma informação. Uma das faixas da ponte no sentido Vila Velha-Vitória vai ficar interditada neste domingo de 7 da manhã às 5 da tarde. A intervenção é para obras de manutenção na ponte. De acordo com o Rodossol, o serviço é complexo e não poderia ser realizado durante a noite. Por isso, a escolha do domingo. Bom, mudando de assunto, começa a meia-noite de hoje, o horário de verão. Nós fomos às ruas ouvir a população sobre a mudança. E os relógios, eles devem ser adiantados ou atrasados? Confira. Sabia que o horário de verão está chegando? Pois é, estou. Agora adianta ou atrasa o relógio? Adianta. Adianta? Então você vai ter que... Não atrasa. Tem que adiantar o relógio. Adianta uma hora. Adianta uma hora. Adianta, né? Pelo que eu acho, que adianta ouvir na televisão. Nem sabia que eu já começo o horário de verão aqui. Atrasa. Atrasa? Adianta, adianta. Adianta. Certeza? Adianta. Adiantar o relógio uma hora. Você gosta ou não gosta do horário de verão? Eu amo o horário de verão. A primeira semana eu acho bem difícil. Ainda mais a gente acorda cedo para treinar. Mas eu amo chegar em casa ainda com sol quente, com o dia bonito. Eu gosto muito. Horário bom para fazer atividade física. Muito bom levantar mais cedo. O que eu gosto, então? Ah, me amarro. No início estranha. Depois acostuma, depois estranha de novo, né? Quando volta, né? Não. Horrível. A rotina, até o relógio biológico, tudo já está adaptado ao horário normal. E também não vejo necessidade nenhuma de horário de verão. Toda vez que muda alguma coisa, a gente sente sempre uma diferença, né? Depois acaba acostumando, então. Depois acaba ficando na mesma. No final das contas, vale a pena, então? Vale a pena, sim. Pela economia, vale a pena. Não gosto. Boa para nós todos. Por quê? É uma boa. Mas tem mais espaço para você trabalhar, o pessoal caminha mais. Muito bom. E aí vende mais coco. Vende mais coco, tem que vender mais coco. E o horário de verão foi o tema da nossa enquete da semana. Vamos ao resultado. A sua vida melhora ou piora com o horário de verão? A maioria das pessoas que participou da enquete, 68%, afirmou que o horário de verão deixa a vida pior. Já 32% acham que a mudança no horário não interfere no dia a dia. E só reforçando, o horário de verão começa a meia-noite de hoje. Os elogios devem ser adiantados em uma hora. E você quer participar do Hora News? Você pode sugerir reportagens e enviar fotos ou vídeos. É bem simples, veja como. Basta enviar seu e-mail para pauta arroba recordnews.com.br Curtir nossa página nas redes sociais facebook.com barra recordnews.es Pelo Twitter, twitter.com barra recordnews.es E ainda participar das enquetes no portal simnoticias.com.br Você também pode ligar para a nossa redação pelos telefones 34 34 57 23 ou 34 34 57 24. Depois de ficar um mês internado, o universitário morreu nessa semana com suspeita de embolia pulmonar. O rapaz tinha recebido o auto-hospitalar um dia antes. Sobre essa doença, eu converso agora com a pneumologista Karina Tavares. Boa tarde, doutora. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Afinal de contas, o que é embolia, doutora? Embolia pulmonar é uma ocorrência em que o material, orgânico ou não, se desprende na circulação sanguínea, circulação venosa, vai caminhando pelo corpo, passa pelo coração e no pulmão, como o calibre das veias são menores do que ele, ele obstrui as veias do pulmão e causa um infarto pulmonar. Esse material, que eu falei orgânico ou não, na maioria das vezes ele é um coágulo, um coágulo de sangue que se desprende na perna e vai subindo. Mas ele pode ser também gasoso, que é ar, pode ser amniótico e pode ser gorduroso, muito comum nos pós-operatórios. É uma doença que é silenciosa, né? Ela não avisa quando vem. Sim, ela é aguda, ela é súbita, muitas vezes não dá sinal nenhum e por isso o evento é tão catastrófico que é o óbito. Agora, quando ela vem, quais são os principais sintomas dela? Isso. O principal sintoma inicial é a falta de ar súbita. Muitos também têm dores no peito, tem uma coisa chamada hemoptoico, que ele cospe sangue e pronto. Aí vem os sinais gerais, que é queda de pressão, desmaio, tontura e normalmente essa pessoa é logo imediatamente levada para o hospital, porque a pessoa que está assistindo aquilo vê que realmente é algo muito importante. Ou seja, se a pessoa sentir qualquer sintoma nesse sentido, tem que ir ao hospital imediatamente. Sim. E esse evento, ele pode ser se você fez uma viagem longa, ficou imóvel, em pós-operatório, ele deve ser a primeira coisa a ser pensada em embolia pulmonar. Exatamente. E tem alguma situação que a pessoa fica mais exposta à doença? Sim. Quando ela teve um imobilismo, uma pessoa que passou por uma cirurgia ou esse rapaz, como provavelmente aconteceu com ele, ele foi um atropelado, acho que foi um atropelamento grave, que ele ficou internado muitos dias. Então, ele sofreu essa síndrome do imobilismo. Ele ficou acamado por muitos dias. E isso, na nossa rotina, acontece como? Quando a gente faz, mesmo que seja uma pequena cirurgia, uma cirurgia, uma colocação de prótese de joelho, uma mulher depois de uma cesariana, quando a gente faz uma viagem longa ou de ônibus ou de avião, isso pode predispor ao evento, que foi o que aconteceu na vida do artista que faleceu ano passado, o Marcos Paulo, e ele estava numa grande viagem e na volta aconteceu o evento. Exatamente. Nesses casos, por exemplo, do avião, o que fazer? Sim. A pessoa que vai fazer uma viagem de avião, se ela não tem nenhum evento, que ela seja uma pessoa saudável no dia a dia dela, tomar bastante líquido, depois de uma, uma hora e meia de avião, sempre quando a gente já pode caminhar, dá uma andadinha no avião, vai e vem. Se é uma viagem mais comprida, vai fazer uma escala ou voo, ande no avião, desça, se for possível, no aeroporto, caminhe, não fique o tempo inteiro no avião. No ônibus, a mesma coisa. Toda a escala, mesmo que seja de madrugada, está dormindo, levanta, desce na rodoviária e tomar bastante líquido e ter uma vida saudável, ter um acompanhamento médico anual. Para quem tem uma predisposição, tem algum problema sanguíneo, já teve uma trombose venosa na perna, não o evento pulmonar, mas teve uma trombose na perna, essa pessoa tem sempre que tomar cuidados e em grandes viagens usar, por exemplo, meias elásticas. Agora, as mulheres em meia idade, elas estão mais propensas a essa doença? Existem certas pessoas com maiores propensões a ter embolia pulmonar. Uma coisa que todo mundo pensa que é fisiológico, que é natural, são as mulheres, mas que a gente deve alertá-las é, mulheres acima de 40 anos, que usam anticoncepcional e que fumam, elas têm uma propensão maior a ter trombose venosa profunda e trombobobolismo pulmonar. Nesse caso, a idade não tem como a gente tirar. O tabagismo deve ser retirado e a anticoncepção, o ginecologista dele, sabendo que essa mulher tem uma predisposição para fazer a trombose, deve dar a ela uma outra opção de anticoncepção. Ou seja, o anticoncepcional também é um elemento nesse problema. É um elemento. A obesidade... E o exercício físico, você falou da obesidade, ele ajuda a prevenir? Sim, ele ajuda porque o que acontece? Como a formação desse trombo é na veia da perna e as veias, elas não são pulsáteis. O sangue percorre as veias pela compressão da musculatura em volta e ele é valvulado. Então, se você caminha, faz exercício físico, a tendência de que esse sangue fique estagnado é muito pequena, porque você faz o sangue circular bastante e você previne a formação desses pequenos trombos, porque você pode ter uma formação súbita de um trombo ou vários que vão se aglutinando e um dia se desgrudam e vão. Bom, então estão as informações e agradeço a sua presença, doutora. Obrigada, contem sempre comigo. Boa tarde. Boa tarde. Bom, e a seguir, a beleza das orquídeas e bromélias em uma exposição em Domingos Martins. A gente volta já. E nós voltamos com Hora News Espírito Santo. Agora são 1 hora e 20 minutos e a previsão do tempo para hoje à tarde é de pancadas de chuva na Grande Vitória. Confira. Máximas de 32 graus em Vitória e Cariacica. Mínimas de 21 graus em Vila Velha e na Serra. O prefeito da Serra, o Difax Barcelos, recorreu ao Ministério Público Federal para solucionar o atraso na obra do viaduto na BR-101. A obra do trevo de acesso ao bairro Cidade Pomar estava prevista para ser entregue neste mês, mas o projeto está paralisado desde o início do ano e menos da metade dos trabalhos foram concluídos. A obra do viaduto foi iniciada em 2009 e é de responsabilidade do DENIT. O órgão informou apenas que a obra foi paralisada para ajustes técnicos em seu plano de execução. Bom, e amanhã é dia do programa Negócios da Terra, o jornal que fala das coisas do campo. Você vai conhecer a fazenda Bananal do Norte, do Incapé, onde são realizadas as pesquisas agrícolas. Veja um pequeno trecho da matéria. Desenvolvimento das espécies, avaliação das novas variedades, melhoria do sistema de produção e manuseio, que inclui o combate às pragas, fazem parte de várias outras ações em que resultados acabam chegando a produtores e consumidores. Bom, e o programa Negócios da Terra é exibido aos domingos, às 8 da manhã e reprisado na segunda-feira, às 6 da manhã. A apresentação é de Anselmo Scandiani. Bom, e para quem gosta de orquídeas e bromélias, que tal aproveitar o final de semana para subir as montanhas? Mais de mil plantas, incluindo espécies raras e exóticas, estão em exposição na Festa das Flores em Domingos Martins. Confira a reportagem de Rodrigo Leal. Um visual que é difícil não se encantar. Belas bromélias e orquídeas estão em exposição na Blumenfest, em Domingos Martins. O evento acontece pela 16ª vez na região Serrana Capixaba e tem atraído a atenção de turistas do Brasil e do mundo. A Blumenfest, além da exposição de orquídeas, dos nossos produtores da região, nós temos uma extensa programação cultural, com apresentação de grupos de danças, bandas de metais locais, bandinhas locais. Nós temos grupos folclores diversos que irão apresentar durante este final de semana da Blumenfest, além de bandas, por exemplo, como a Black Set, amanhã, no sábado, estará aqui conosco. E no domingo, toda uma programação até às 18 horas. Entre as lindas flores, é impossível não citar raridades como a menor bromélia e também a menor e a maior orquídea do mundo, espécies de origem da Mata Atlântica do Espírito Santo. E ainda, essa orquídea negra. O responsável por cultivar essas plantas desde o primeiro evento é Leodério. Segundo ele, o objetivo é de devolvê-las à natureza. A gente começou lá no comecinho, com poucos associados no núcleo, e aí a gente sentiu aquela força neles, aquela vontade de mostrar o trabalho deles também, em questão de preservar. Eles estavam sozinhos ali, e aí a gente começou a se unir, e aí com esses 16 anos de histórias do núcleo, junto com o evento da cidade aqui, a gente já vai poder agora começar a fazer um trabalho, além de mostrar ela numa exposição, começar a devolver à natureza também, que muita coisa se perdeu, devido aos desmatamentos aí de plantios de café e outras esculturas aí. Então, hoje nós já estamos fazendo o trabalho de colocar aquela planta lá na natureza novamente, para ela depois, por si, começar a soltar a semente novamente e multiplicar o que já se perdeu aí. Para nós é uma alegria muito grande a gente poder mostrar o que a gente tem de bonito na nossa região. Os turistas que visitarem a Blumenfest vão poder caminhar por esta ponte, sobre um lago artificial cheio de flores. Mas não só isso, eles também vão poder conhecer a pintura camponesa chamada Bauer Malarai, uma arte trazida por imigrantes europeus, mas que foi perdida durante o período de nacionalização do país, no final da década de 1930. Essa arte teve origem a partir de camponeses da Áustria, Suíça e Alemanha, no século 17 e 18. As principais características são os desenhos das flores com traços em S ou vírgula. Além das lindas obras de várias cores e tamanhos, naturais ou produzidos por artesãos, a exposição também é um convite para curtir com a família uma boa comida e música de qualidade. A exposição acontece na Praça de Alimentação, no centro de Domingos Martins e vai até amanhã. O Hora News Espírito Santo termina aqui. Uma boa tarde para você e um ótimo final de semana. A gente se vê na segunda-feira. Fique agora com as imagens que marcaram a semana. Record News, jornalismo 24 horas de plantão. A gente se vê na segunda-feira. A gente se vê na segunda-feira.